Centenas de muçulmanos manifestaram-se em Atenas. Eles acusam um polícia grego de faltar ao respeito ao Islão por ter rasgado e pisado o exemplar do Alcorão durante uma operação de busca num café. A polícia grega diz que está a investigar o caso. Os manifestantes tentaram levar o protesto até ao Parlamento, mas foram impedidos pela polícia.